Bailar! 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 Fui à discoteca para me divertir Vi uma morena sorrindo para mim Corpo de sedeira, olhar sensual Minha morenita, estou a bater mal Que mulher tão linda, que corpo ela tem Tanta gente grita, eu grito também Que mulher tão bela, estou a enlouquecer Vou ficar com ela até amanhecer Eu quero bailar no show da morena Eu quero ficar com aquela pequena Eu quero bailar com ela no show Eu quero ficar toda a noite no bem bom Eu quero ficar toda a noite no bem bom Eu quero ficar toda a noite no bem bom Eu quero bailar no show da melena Eu quero ficar com aquela pequena Eu quero bailar com ela no show Eu quero ficar toda a noite no bairro Eu quero ficar toda a noite no bairro Eu quero ficar toda a noite no bairro Toda a noite no bairro Toda a noite no bairro Bravo! Bravo!